Na último episódio de Pokém... É isso aí, meu povo! Continua comentando o que eu vou usando! Nosso nóis! Seguiu seu caminho pela floresta local de Estonção! Por ser um baita cagão! Treinador! Muito bom! Captou o inúmero dos pokémons da área para não passar pela floresta sozinho! Eu tenho medo! Ao chegar finalmente na cidade de Balonleia... Entregou a carta, menina morta, ao senhor idoso, ignorando totalmente a bela história dela, esse ônibus! Desculpa, gente! Se conforta vocês, eu li na edição! Eu sempre falei que ele não tinha coração! Logo depois de mostrar que é um monstro... Seguiu seu caminho até o ginásio de Opal! Encontrando o Marlin no local! Após um breve diálogo... Mas me fui embora sem falar nada! Após descobrir que a história da menina fantasma foi pular! Eu já pedi desculpa, cara! Agora pronto para enfrentar Opal! Não tem como essa frase não ficar estranha! Muito sexy! Nossa, eu já não esqueci o final do Pokémon! Fala, galera! Pois bem, hoje eu estou trazendo para vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Shield! Neste episódio estamos iniciando exatamente aqui na nossa bela Wild Diária! Por quê, tio? Porque nós vamos, depois das raids, utilizar as nossas candies! Sim, a gente pegou algumas Medium Candies que eu vou utilizar para evoluir o nosso lindo Amoeba, tá? Que eu frequentemente vou chamar de Amoeba, porque afinal o brinquedo tem nome feminino, né? Então meio que buga o seu cérebro, tá ligado? Mas a gente vai colocar aqui umas 30 na Amoeba, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar ela sem ser no Ginásio da Opal no outro, né? Porque se seguir toda a analogia que a gente tem, a gente vai ter o Ginásio do tipo Gelo depois! E eu vou precisar dos ataques dela, tá? Mas, olha, de qualquer forma, então vamos colocar! Subiu o 45, ainda falta mais um pouquinho! Mas para virar Sleego já vai ser mais que o suficiente! O Dragon Pulse eu vou pegar no lugar do Absorb! E depois eu vou tirar o Protect, provavelmente para colocar o Surf! Ou o Acid, né? Provavelmente! Porque aí, não, Curse eu não quero, obrigado! Body Slam também não quero! Ela vai aprender Body Slam de novo, porque quando vira Gudra, aprende Body Slam outra vez! Ok, no problem! Vamos lá então! Evoluir para Sleego! Mas, retira, o que a chuva da Wild Area tem a ver? Se você não sabe, para você alcançar um Sleego e virar uma linda Gudra, este Pokémon maravilhoso que eu amo demais, que, né, sabe como é que é a razão do meu viver, nós precisamos estar em um ambiente com chuva, tá? O Acid Spray, ok? Vamos colocar o Acid Spray, então, no lugar do Protect! Claro que a Gudra vai aprender algumas outras coisas, né? Como eu falei para as senhorias, o Curse ali eu evitei, claro que Curse é bom para você bombar Curse, né? No competitivo, é muito interessante, com bastante Special Attack, né? E usando um bom Assault Vest, dá para fazer umas coisas bem interessantes com a Gudra, mas eu estou em um ambiente de chuva, justamente... Eu vou até usar essas Harikandys aqui, ó! Vamos colocar 5 dessas Harikandys, porque a Gudra evolui nos 50, só que ela só é evoluindo 50 quando está chovendo, tá? Aprendeu Body Slam de novo, já sabia que isso ia acontecer, mas eu não quero Body Slam. Ok, agora sim! Sligo foi o Pokémon mais rápido que já passou pelo layout das séries, né? E veio ela, linda, a Gudra, poderosíssima! Eu sei que é ele, tá? Porque é o Amoeba, mas, mano, para mim é ela, porque é a Amoeba. E é a Gudra, a Gudra é linda, poderosa! Linda! Poderosa! Me transa! Sua coisa linda! Criatura Angelical! E supera, tá? Isso aqui é um dragão e o Charizard não! Supera! Eu não vou colocar o Aquateio, porque ele é físico, tá? E a minha Gudra é Special Attack, então... Não vale muito a pena! Ok, no problem! E agora, o que a gente vai fazer? Porque, time, você tem um ginásio dão o pau ainda para passar? Sim, nós vamos colocar na nossa linda sarada, umas dessas Medium Candy, tá? O restante eu vou guardar. Vamos colocar 30 nela. E vamos ver ela subir para o 52. E, obviamente, tentar Swagger. Eu não quero Swagger, obrigado. E virar um lindo Corvinite Shine, olha lá! Vai, sarada! Vai, sua linda, poderosa! Tudo para a minha vida! Vai, sua linda! Minha única Shine até agora! Olha lá, que boladão! Ai, eu estou muito apaixonado pelo meu Shine, velho! E eu não consigo nenhum outro, cara! Eu estou tão triste! Tem que aprender alguma coisa boa, tipo... Tipo um Steel Wing da vida, tá ligado? Seria muito útil agora. Estou esperando isso, porque senão vou ter que gastar meu TM. Ô, aprendeu! Excelente! Vamos lá! É com o Steel Wing que a gente vai passar o próximo ginásio mesmo. Eu vou tirar o Payback, tá? Porque o Retaliate eu não tenho mais nenhum TM para colocar e o Payback é mais fácil acesso. Eu até queria pegar algum ataque do tipo Fogo. Aqui não é o Diária mesmo. Porque quando a gente for enfrentar o ginásio do tipo... Eu tenho algum ataque Fogo, velho? Eu tenho... Até tenho, mas não vai dar para colocar o Blaze Kick, porque a Gudra, né? Kick com a Gudra? Você já viu a parte de baixo dela? Não vai dar muita coisa, né? Então, no fim, eu não vou ter nenhum ataque do tipo Fogo para poder utilizar nela, né? E a Gudra aprende ali uns Framed Trower da vida, né? Então, se eu tivesse um ataque tipo Fogo, seria mais interessante. Eu, inclusive... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aqui na entrada da Wild Diária, antes de eu ir lá para a Ballon Leia, para a gente poder verificar se tem alguém vendendo algum ataque do tipo Fogo. Que esses treinadores, eles vendem, né? Esses caras aqui, ó. Aí eu tenho que pagar por Watts. Não, ele está vendendo algumas coisas interessantes. Tipo, o Dark Pulse aqui me interessa um pouco, tá ligado? O Waterfall também, mas... Eu não tenho nenhum Pokémon que daria para colocar o Waterfall. Você é só receita, né, meu parça? É coisa para acampamento, se eu não me engano. Entendi. Entendi. Flying Type Color. A gente pode colocar na tenda, isso é? Por parte do acampamento? Ok. Letters go, bora então. Vamos para outra entrada que fica aqui, ó. Onde a gente choca os ovos. Aliás, no meu time tem dois ovos de Toxil, tá? Sim, eu ainda estou atrás do Toxil Shine. Mas está bem complicado, digno de passagem. Quem está acompanhando as lives, está ligado? Ó, o Surf tem. Eu vou pegar um Surf aqui. Porque eu vou colocar na Gudra. No Moviset dela. Então... Eu tiro o Water Pulse e qualquer coisa, né? E aí vamos aqui para a entrada de Hammer Lock. Porque eu gosto mais do Surf. Tanto de animação como de qualquer outra coisa. Vamos falar com o gêmeo do cara da entrada. E não, ninguém tem ataque do tipo fogo. Cara, sério. Todas as vezes que eu vinha aqui, sempre tinha ataque do tipo fogo. Hoje, quando eu preciso, não tem, tá, né? Mas ok, vamos lá. Vamos subir para a Ballon Lair. Vamos lá enfrentar o ginásio da querida Opal. Queridíssima. Lá em casa, olha. Everybody like a cidadã. Muito simpática. Queridíssima. Eu espero muito desse ginásio. E essa cidade é muito linda, né, mano? Meu Deus do céu. Eu sei que o ginásio daqui é tipo fada, tá? Porque já foi anunciado lá atrás pelo Rose. Mas, obviamente, daria para ter uma ideia, né? Porque, cara, é uma borboleta rosa, né, meu amigo? Não vai ser tipo dark, né, colega? Mas tudo bem. Vamos falar com a senhorita aqui da frente. Sim, eu quero entrar. No problem. E é isso aí. Só vamos trocar a nossa Ropitia. Aliás, indo para a próxima cidade, eu já vou mudar o visual de novo. Vocês falaram que depois que a gente sair daqui, a gente vai para uma cidade que tem a melhor loja de roupas. De acordo com os comentários de vocês. E aí, eu estou bastante empolgado, gente. Olha, porque sabe como é que é, né? Eu e Ropitia somos um casal perfeito. Nossa, olha ela aqui na frente. E aí, Dan, meu filho, tudo bom? E aí, cara, certinho. Ai, que dor nas costas. Ah, aí está você, meu querido desafiante. Embora falte um pouco de tom rosa em você. Veja, eu estou à procura de um sucessor para cuidar desse ginásio aqui. Então, minha missão de ginásio serve como uma audição para escolher um. Nossa, que massa! Oh, não se preocupe com isso. É simples o bastante. Tudo que precisa fazer é batalhar contra treinadores e responder questões perguntadas durante o caminho. Pense bem antes de responder, criança. Se errar alguma questão, os status dos seus pokémons serão reduzidos. Porque eu vou mostrar a teta e eles vão ficar espantados. Oh, mas se responder corretamente, seus pokémons ganharão um aumento de status. Eu vou mostrar uma foto minha com 18 anos. Pense nisso. Uma pequena mágica do tipo fada pode tornar tudo mais interessante. Agora, quero que vá lá e me mostre do que é capaz, Bacuri. Ai, que dor nas costas. Cadê o Adai para me ajudar? Ai, esqueci que ele morreu. Que droga. Isso sempre acontece. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Eu acredito que não. Caralho, esse cabelo me deixou muito gostoso, velho. Foi o maior tiro na culatra de vocês. Queriam me deixar feio e eu fiquei... Delícia! Toma essa, narrador. Eu estou lindo! Maravilhosamente lindo. Olha o pau ali. Que foda esse ginásio. Ai, que massa, velho. Certo, ok. É hora de começar a audição para ver quem de vocês irá virar um tipo fada. Um líder do tipo fada. Desculpa, eu não tinha a frase inteira, né? Estava difícil. Ok. A treinadora Anette, que gosta de dar net quando prepara baguete e faz um boquete. Vamos lá, mandou um Spritz. E eu vou com ela, Sarada. Sarada, minha amada linda e shiny. Vamos mostrar o poder do Zutirra. Vamos lá, gata. Stewing! Vamos acabar com esse Spritz. Ok. Sempre que eu leio o nome do Spritz, eu lembro de pretzel, que era uma coisa alemã que eu quero comer, tá ligado? É tipo aquele pão frito que é doce, tá ligado? Cara, eu olho aquele negócio e me dá uma vontade de comer, velho. Sério mesmo. Eu não sei do que é feito, não sei de nada. Parece uma massa. Doce. Frita, tá ligado? Isso aí já basta pra mim, tá ligado? Já é uma parada que eu quero muito. Ok. Fairy Tip é fraco, tanto contra o Steel, quanto o Poison, tá ligado? Mas vou botar Poison aqui, vai. Whatever. Ok. Tá, era uma pegadinha? Tá, é fraco contra os dois. Ué? Será que, tipo, não tem resposta errada? Ah, não, né, Game Freak? Você não faria isso, né? Não, não. Não, eles não pegaram o ginásio de Cinnabar e deixaram ele fácil, tá ligado? Não. A Nete, você fala pra mim que é mentira, a Nete. Diz pra mim, a Nete, volta aqui. A Nete, volta aqui. Ah, eles estão fazendo por conta... Ah, eles são funcionários do ginásio, eles não são desafiantes. A Nete tava me enfrentando porque o pau pediu pra eu enfrentar, tá ligado? Ok, cê tá dois, ok? Só se continue seguindo em frente. Ok. Let's go bottom. Manda ver, Tereza. O que que cê tem pra nós, gata? O Swirlyx? Ok. No problem. A Sarada ainda tem Steel Wing. Não, mas sério, eles não fizeram isso, cara. Certamente tem alguma treta nessas perguntas, tá ligado? Vamos lá, Steel Wing, eu não tenho um Swirlyx. Eu achei que eu tinha um Swirlyx, tá ligado? Mas, olha, eu sei do que que ele é fraco, então não tem muito problema. Afinal, o ginásio é do tipo fada, né? Mas, ok. É um dos tipos mais legais. E até eu queria perguntar pra vocês. Que tipo de Pokémon vocês acham que a Game Freak poderia inventar? Agora. Poderia ter tipo um tipo luz. Porque a gente tem o tipo dark, né? Então poderia ter o tipo luz. Ou o tipo dimensão, tá ligado? Alguma coisa diferente, sei lá, tá ligado? Tipo, ter ataques tipo espaciais, tá ligado? Ia ser interessante. Qual era o nome do treinador anterior que você enfrentou? Foi a Nets, que gosta de baguete quando come da Nets e Fagabon... Que? A Nets, queridíssima, eu gosto muito. Ok, no problem. Vamos lá, mais um Steel Wing no Aromatiz. Tome... Não. Tomei um Draining Kiss, não tem problema. É um ataque muito bom do tipo fada, aliás. Seria excelente se esse fosse o ataque que ela me desse. Por que eu não consegui usar o Steel Wing? Aliás, eu tô acertando as perguntas, eu tô ganhando boost nos meus status? Eu não notei até agora, tá ligado? Eu tô fazendo tudo tão no automático? Ok. Mais um problema, conseguimos vencer. É, daquela vez, essa segunda questão já não foi nesse esquema, né? Ela já perguntou uma e tinha uma resposta que tava errada, né? Então, de certa forma... Não se preocupe com o que é certo ou errado. Apenas continue em frente. Ok. Eu não sei se é o pau que tá falando ou é a treinadora, né? Ah, não, era a treinadora, né? Não se percute se tá certo ou errado. Apenas vá em frente. Ah, deve ser uma dica. Ela só tá, tipo, fingindo. Ah, deve ser tipo isso. Eu sou a próxima. Eu acho que você tem o que é necessário pra se tornar o líder do tipo fada. Ok. É ela, a irmã gêmea, trigêmeas, Theodora. Vamos lá, Theodora. Você tem o Morgren. Ok, manda o Morgren, querida. E eu mando o Sarada. É isso aí. Ai, ai, povo bonito, povo cheiroso. O complicado de jogos de Pokémon é o número de vozes que eu tenho que fazer pra todo mundo, tá ligado, né? Teve até uns comentários que eu recebi. Acho que foi o episódio 6, tá ligado? O cara comentou assim... Ah, acabei de chegar no seu canal. Tô gostando muito. Mas, cara, você faz tanta voz que eu nem sei qual é a sua. Ok, o que a gente come no café da manhã? Curry ou omelete? Eu nunca comi curry. Então, eu não sei se curry é uma refeição de café da manhã, mas eu acho que não, né? Curry é uma refeição mais pesada. Come com bastante arroz também, ou seja, bastante carboidrato. E omelete é proteína, ou seja, é uma coisa boa, né? Se você comer carboidrato logo de manhã, você vai sentir muito sono logo de cara no dia. Então, eu vou botar omelete. Correto. Uou! Meu Deus, olha aí, ó. Quem disse que nutrição não ia me ajudar? Quem disse que aprender sobre nutrição não ia servir pra Pokémon? Estava errado. Ha! Uou! Tome, Limorgrim. Tá ótimo. Tá sussa. Tá tranquilo. Conseguimos vencer. Não conseguimos vencer não. Tem mais uma? Que Pokémon que ela ia mandar? Ah, um Gardevoir? Entendi. Ok, no problem, Gardevoir. E sim, é Gardevoir. E não é Gardevoir. Pelo amor de Deus. Para de chamar de Gardevoir. É que nem a galera que fala aí. É Anfaros. Anfaros de Coerrola, rapaz. Você tava no saco do seu pai quando eu conheci esse Pokémon e era Amparos. Ou então... Ai, é Guiarados. Guiarados, Guiarados é a minha bunda. É Guiarados. Nós... Ah, não. É ela que tá falando. Nós deveríamos focar no desafio do ginásio, mas a senhora Opal insistiu em transformar isso tudo numa audição. Ok. No problem. Manda a próxima. Quem é a quadrigêmea? Não tem quadrigêmea? Ah, sério? Ah, não. Eu podia ter ficado na frente da Opal e me reverenciado assim, treta. Tipo, ó... Terminei o meu show. Ok. Tem algumas coisinhas aqui. O Dan já tá ali. O que é que é isso aqui? Ah... Tem alguns dados do desafio. Opa! Leon, falhou. Número de respostas corretas. Uma. Seu talento em batalhas Pokémon é algo muito além... Não. Seu talento em batalhas Pokémon é algo muito além de qualquer coisa que eu já vi. Mas... É complicado de ler. Não sei se é a letra ou é ele em si, entendeu? Ou tinha alguma expression que eu não tô ligado. Sônia, falhou. Número de respostas corretas. Três. Ela tem talento. Certamente. Mas desiste rapidamente. Então, novamente... Imagino que não é fácil ter como avó a Magnolia. Ok. Caramba, que massa. Tem mais alguém? Será que eu tenho o Hop aqui, não? É verdade. Eu não vi nada do Hop aqui, né? O Hop já passou. Acho que foi no último episódio, na verdade, né? Não tem mais nada. E aí, Dami e Obron? Tudo bem? Ah, sim. Eu quero enfrentar. Claro. Por que não? Ah, eu tinha que falar com ele, então. Ah, aqui já é o túnel pra entrar no ginásio. Ah, saquei. Ok. Letesgobora, minha torcida tá esperando por mim. Gostoseiro! Cala a boca, é gostoso! Para! Ela já tá lá esperando. E a torcida vai à loucura. Essa é a narração brasileira. E gostoso, entre em campo! Preparado pra... Essa é a narração gringa. Mano, sério. Todo americano narrando alguma coisa perde totalmente a graça. Ainda bem que no Brasil a gente tem emoção. Eu suponho que seja tarde para eu me apresentar. Mas eu sou o Paul, a líder do ginásio. Eu sei o que você tá pensando sobre o meu nome, hein? Sim, é uma gema. Eu dei uma boa olhada na forma com que você lidou com esses testes. A última parte da missão sou eu. Deixe-me ver como você e seu parceiro Pokémon se saem. Vamos lá, o Paul. Mostra tudo o que você tem. Essa frase ficou muito estranha. Mostre pentelho, bolas e tudo mais. Letesgobora, vamos enfrentar ela. O Paul. O pai, quero. O pai mandou um Weezing. E cigarro. Nossa, mandou um Weezing. É tudo a ver com cigarro, hein, mano? Tá de sacanagem. Weezing que tomou um Nesquik sabor limão. E ficou tudo no seu beiço. Nossa, lá fora é a floresta. Que massa, velho. Da hora, da hora. Vamos lá então, Sarada. Vamos começar com o Steel Wing. O Weezing caiu com o HK. Obrigado, parceiro. Valeu. Manda, Paul. Manda que eu tô preparadaço. Manda que eu sei que essa batalha vai ser dura. Qual o próximo Pokémon? Mawile. Se você ficar bombando defesa, vai ser chato, hein? Não faça isso. Por favor. Já começou com o Intimidate. Já começou chata, tá? Ok, né? Oh, tem questão aqui também. Você sabe qual é o meu nickname? Eu não sei qual é que é o seu... O nickname dela aqui é o nick dela, tá? O nick dela, no caso. Aqui nickname não é pra sobrenome nesse caso, né? Tipo assim, o subnome dela é Opal A, Usuária de Magia ou Amaga. Eu vou colocar Amaga. Parece mais legal. Oh, acertei! Mas tipo assim, foi total... Ah, deve ser qualquer uma. Deve estar certa, tá, né? A mulher falou pra eu não me preocupar, tá, né? Deve ser randômica. Eu acho que ela tá dando força pra mim em qualquer resposta. Eu errei alguma? Eu não sei se eu errei alguma. Eu acho que não, tá, né? Eu acho que ela tá dando, tipo... Qualquer resposta que eu queira ouvir Só pra me testar, né? Ah, droga, Mauel, bomba... Ah, que droga, velho. Isso vai ser muito chato de enfrentar, velho. Ela esquivou e ainda aumentou a defesa. Isso vai ser muito chato, velho. Diminuiu o meu ataque, aumentou a defesa. Tome-lhe! Ah, não matei! Isso! Porque gritou, tá, né? Senão eu não teria matado. Ainda aumentei minha defesa agora. Estamos indo bem. Obrigado, Mauel. No problem. Manda pra nós. Você tem um Togekiss agora? Ah, pode ser. Não tem problema. Um Togekiss tá maneiro. É um dos pokémons mais fortes que eu conheço. Inclusive, está na nossa série do Soul Silver. Totalmente acabada, tá? Verdade, esse bilhete. Não falei que ele era forte? O filho da mãe é complicado de enfrentar, tá, né? Mas a minha defesa tá tão alta e ele vai tentar utilizar algum físico. Então, tipo... Aí, ela não vai tirar nada, tá, né? Questão. Vamos lá. Qual a minha cor favorita? Porra, é rosa ou é roxo? Mano, como assim? Mas o ginásio todo é rosa e roxo, velho. Até a Insigne é rosa e roxo, velho. Você usa rosa e roxo! Mas você fala de rosa toda hora, né? Que eu não tenho muito rosa. Que falta rosa em mim. Eu vou em rosa, vai. Ah, isso que a mesma as pessoas pensariam, mas tá errado. Ah, não acredito, então é roxo. Droga, era uma pegadinha. Ah, que ódio, toma Steel Wing, mulher. Para de mentir pra mim. Você fala de rosa o tempo todo. Você está mentindo. Para de mentir. Agora, olha o Creamy que ela tem. Ah, é o Creamy. Não era um Grimmsnore. Eu achava que seria um Grimmsnore, porque afinal o tamanho do nariz dela, tá, né? Faria sentido. Mas era uma Creamy. Que tem uma Shine muito linda. Aliás, é um Pokémon muito lindo, tá, né? É super mega hiper, bem desenhado. Muito fofo, aliás. Vamos lá. Vamos, Dynamax, nós dois. É a nossa hora de brilhar. Minha Uchiha. Olha, vamos mostrar pra eles o que é um lindo Corvinite gigante Shine. Olha lá, que coisa linda. Nossa, eu amo essa animação, velho. Do personagem virando, velho. E essa música, velho. Nossa, o ginásio nesse jogo é demais. Até a musiquinha de fundo, velho. Tá preparado? Meu Deus, mulher, não faz isso. Que susto. Meu Deus, mó cara do chupacudo uruguaiana, velho. Que cagasse que eu tomei. Ok. Olha só esse bolo de casamento, meus amigos. Olha isso. Pior que é muito maneiro, velho. Pior que é muito da hora. Ok, Our Creamy. Vamos lá. Vamos começar com o Max Steel Spike. Tome-lhe. Nossa, ela sobreviveu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá, eu me entendi a minha defesa. Não tem muito o que acontecer, até, né? Nossa, olha essa animação. Que louco, velho. Olha aí, ó. Leque Pink. Meu Deus. Ela só fala em rosa. Ai. Atirou bem pouco. Minha defesa tá muito grande, trela. O Corvinite é muito bom, mano. Meu Deus. Que Pokémon linda essa minha sarada. Ok, gata. Vamos lá. Vamos utilizar agora. Vamos mudar de golpe. Vamos com o Airstream aqui. Pra gente ver um outro movimento. Toma, Max. É stream. E morreu. Conseguimos vencer. Tá lá. É isso aí, opa, minha querida. É o Inti. Boa sarada. Conseguimos. Hi, hi. Podemos comemorar, gata. É nóis. Nós jogamos a bengala fora, né? Atendi. Ela é uma farsa. É a alobrecinha de bengala. É tudo uma conspiração. Ai, calma, maconinha. Já tô chegando. Peraí, só um minuto. Ela devora o monstro, né? Bem, boa tentativa. Nada mal, nada mal. Mas ainda não é o que eu procuro. Oh, não se preocupe com isso, criança. É apenas uma questão da minha preferência. Acharei o próximo líder. Onde quer que ele esteja. Confirmado Pokémon Dina Sword. Pokémon Dina Shield 2020. Com um novo líder de ginásio. De fato, já tenho uma ideia de onde procurar. Aqui está a insígnia do Dibufada pelos seus esforços. Ok, minha senhora. Ai, que deu nas costas. Aperta minha mão. É isso aí. Toma essa insígnia. Conseguiu mais uma. Ai, nossa. Finalmente a insígnia que completou aquela lacuna que tava ali, velho. Nossa, que alívio, mano. Toda hora que eu tava olhando, aquela lacuna tava me deixando muito agulhado. Agora eu posso capturar Pokémon acima de 1.045. Ok, toma esse TN. Opa, deu o Draining Kiss mesmo. Excelente, povo. Excelente. Nossa, maravilhoso. Fairy Uniform. Engraçado que a maioria dos TMs que ele tava dando é o pessoal lá de fora, né? Aqui foi ela que deu. É claro que não é bom negligenciar os mais velhos, mas idosas como eu deveriam saber quando é a hora de sair dos holofotes. Sair de cena, né? É uma expression do tipo do teatro. Ok. Ah tá, a gente já ganhou o TM com ela. No problem. Ah, deixa eu aproveitar pra vender uns itenzinhos aqui. Eu tinha alguns itens pra vender. Que vai ser de veras importante. Eu peguei lá na Wild Area. Aliás, vai uma dica pra vocês, tá? Procurem sempre lá na Wild Area conversar com todos os NPCs que tem lá. O que que acontece? Às vezes, eles te dão itens muito preciosos de venda. Como esses nuggets, as pérolas e tudo mais. Essa parte aqui da mochila é tudo item de venda, tá? Você pode vender tudo se você quiser. Eles dão muitos itens bons lá. Por watts. Então você dá tipo assim, 50 watts. Ou você responde uma pergunta, por exemplo. E eles te dão esses itens, tá ligado? Que valem muita grana. Tipo, olha só. Tô com 203 mil poké-dólares. Então, tipo, tá excelente, diga-se de passagem. Ok, no problem. De hogo é fome, então. Pô, bonito, povo cheiroso. Era isso, isso é pra vocês e mais este episódio da nossa série de Pokémon Shields. Se possível, deixe o seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo a sua avaliação positiva. É de imensa ajuda pro canal. Muito obrigado mesmo de coração. Assim que esse vídeo aqui bater 10 mil gosteis, já soltamos o próximo episódio pra vocês, beleza? Um beijo em vossas naregas. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo. Comentado! Um beijo em vossas naregas. 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 Obrigado.